Música Rapaz, quanto mais tarde foi esse? Porque ali na fazenda, rapaz, não dá certo não ficar com o Mariano não Quando não é masculino é Romeu Aí fica aquele vai e vem da gota serena E nunca fica mais Mariano Agora aqui na barragem não, né? Longe da fazenda Longe de todo mundo E aí fica algumas coisas Vem lá pukando como a fita E aí tá boa, tá? Serena. Se você está molesta. Isso não era para eu estar fazendo não. Isso era para eu arrumar, eu estava fazendo. Isso não é obrigação minha. Estou enchendo carro de areia. Eu não estou enchendo ele. Ah, eu sou no que eu estou. Eu durmo em qualquer canto. Eu tenho que sair de calor, né? Misericórdia. Eita, como o pé de caju está bonito. Todo carregadinho. Agora Mike sabe que não dá certo esse negócio. A gente está mais capaz de se encontrar nos cantos. Mike gosta do perigo, viu? Agora eu sou safada. Eu venho atrás dele também. Vai dar certinho. Eita, é um caju. Hum, acho que caiu agora. Hum, que delícia. Vamos embora. Vocês estão molestos para a coisa, né? Um dia de domingo. O cara mexeu em concreto. Era para estar lá em cima de barrigura, morrminho. Maixando. Satinho. Tomando uma bicadela com xerengalinha. Não era mexendo dando nó de concreto, não. Surpresa. Eita, dano. Mas eu pensei... Cuidado para que não caia. Eu pensei que eu não ia vim mais, danada. Oxe, eu vim mais quem? É porque eu vim fazendo os natalhos, rapaz. E foi? Porque esse robô me visse. Ele ia vim atrás de mim, não era? Era mesmo aquele filho da peste. Bora tomar banho, danada. Bora. Eita, danada. A água está bem raladinha. Botei os pés ali, catolou na lama. O que é que é danada? Vou tirar as saias. Tira. Meu Deus do céu. Você fica dançando da tontura. Mas com o lindo ficou lá de onde? Está balando. Tá para ir embora. Para ir embora, mano. Olha, está bem quentinho. Não está dano. Está gelado. Eita peixe. Agora o bom daqui sabe o que é. E o que? Você olha para os quatro lados daqui. Não vê um pé de gente. Para não dizer que tem gente, olha. Tem só a rainha lá no bá. Tem só a rainha lá no bar. Olha ela olhando para cá. Olha ela olhando para cá. Olhe mais se a gente tem alguém olhando. Não, mas é besteira. Chega. Eita danada! Não está doido. Vamos para aqui para trás? Estou pensando mesmo. É quase oito horas. Maria não trouxe meu café. Até não. Eu vou dar uma esperada assim. É porque ela é preguiçosa mesmo. Graças a Deus que eu acho que vai dar certo. Vem Marquinhos, chega! Vem jogar para o fundo, não dá nada. Não dá nada, tem medo. Eita, água boa! Eita! Chega! Não tem ninguém não, né? Está uma calmaria hoje isso, Marquinhos. Eita danada! Não dá nada, chega! Não dá nada! Marquinhos, nós namoramos com a Mariana. Eu não vou deixar não, sabe por que eu não vou deixar? Que era para ele estar trabalhando mais eu. Cadê que ele está? Eu estou aqui sozinho. Eu vou deixar muito, ele namorar com a Mariana. Sabe por que ele quer, eu vou deixar. Está bom demais, não está Mariana? Está doido! Olha! O que foi, Danada? Agora daqui não vai para onde? Para onde a gente vai? Sim! A gente já tomou banho. Agora a gente vai procurar uma moita para a gente ficar, né? É, né? Olha, e graças a Deus não tem ninguém para atrapalhar a gente, né? Agora você chega para atrapalhar meu sono, né? E não quer que ninguém chegue para atrapalhar essa safadezinha de vocês? Quando eu chegar lá, eu vou dizer a Marculine e o Mariana. Ixi, Marquinhos! O que a Roma está fazendo aqui, hein? Mariana, eu não sei não o que essa peste está fazendo aqui, não! Tu não sabe? Olha, nunca mais tu me jogou para atrapalhar, viu? Nunca mais tu me jogou, sei que você tem palhaçada. Tu e dele! Que não? Eu não comprei nada com essa peste! Olha o que tu fizeste, moleque! Tu está fazendo o que aí? Eu estou tentando dormir, né? Vê se tu se cala, vai-te embora! Tu está querendo dormir? É isso mesmo! É, é isso mesmo!